Quando te escuto e te olho reverente E sinto a tua graça triste e bela De ave medrosa, tímida, singela Fico a cismar internecidamente Tua voz, teu olhar, teu ar dolente Toda a delicadeza e de ao revela E de sonhos e lágrimas estrela O meu ser como o vida e penitente Com que mágoa te adoro e te contemplo Ó da piedade soberano exemplo Flor divina e secreta da beleza Os meus soluços enchem os espaços Quando te aperto nos estreitos braços Solitária Madonna da tristeza Se inscreva no canal